Música Piaga, 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 piaga Tras amigas ela é soltinha, dá uma de enculpada Só com duas escompites ela já quer jogar na cara E pulando ela é fogueta, chetando e fenomenal E pulando ela é fogueta, chetando e fenomenal DJ Shazam, tem que respeitar Esse é o DJ Sani, o moleque é foda Pras amigas ela é soltinha, dá uma de enculpada Só com duas escompites ela já quer jogar na cara